Não tem influência política, quem determina ali quem vai receber a bolsa ou não é o computador, de acordo com os dados socioeconômicos de cada pretendente. Só ser os resultados depois que a gente aperta o botão e saem lá aqueles que foram contemplados, aqueles que poderão vir a ser contemplados e aqueles que não conseguiram ser contemplados. É um tratamento sério que se dá para a gente fazer o Bolsa Universidade, desde isso aí um instrumento, junto com as outras bolsas, de evolução intelectual e de evolução econômica e financeira do nosso povo. O Bolsa Universidade é um programa excelente que vem sendo aprimorado. Hoje nós temos 81 cursos, 14 instituições parceiras e com mais de 28 mil vagas. Nós estamos abrindo as inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Universidade a partir do dia 12 de novembro, segunda-feira, e irá até o dia 26 de novembro. Somente pelo portal esp.manaus.am.gov.br